Bem-vindo, Virgem! Obrigado por ouvir sua leitura de 7 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. O dia se presta a deixar atividades que você está acostumado, parece que até agora havia satisfação com suas experiências, mas hoje você vai pensar em mudar algumas coisas devido à reflexão de que outra pessoa acredita em você. Previsão do dia, com certeza hoje a representação da carta do carro, vai te levar à ideia de que ser flexível com o que os outros te sugerem, vai te fazer justo, para que suas ações que foram previamente julgadas, vão com a transição da lua e assegure-se com o signo de fogo dominante. Um fluxo esmagador de força se reunirá para fazer uma proclamação vigorosa e um compromisso imperativo. É um movimento que une gerações e povos inteiros para fazer nascer uma espécie de revolução. Esqueça as coisas pequenas e pense internacionalmente. Informe-se sobre os acontecimentos mundiais e tome uma posição mais firme defendendo suas convicções. Um punhado de indivíduos inteligentes pode fazer uma grande diferença. Você se sente animado por uma forte benevolência para com aqueles ao seu redor. Sua vida emocional ofusca todo o resto. Sua vitalidade é apoiada por sua moral, você vê a vida em rosa. Você ainda precisa beber mais para hidratar seu corpo. Para seu maior prazer, você adota um ritmo que mais lhe agrada e permite compartilhar mais tempo com quem está ao seu redor. Então você fica mais relaxado e aceita as coisas como elas vêm. Se você precisar de um pouco de ternura desse lado hoje, não ficará desapontado. De fato, a situação é favorável para projetos de amor e muito mais. Do lado do coração, você recebe boas energias. A liberdade virá na forma de deixar para trás pessoas ou padrões de comportamento que o impedem, querido virgem, pois os aspectos positivos e negativos ativam sua oitava casa solar. Preste atenção em quem ou o que está lhe causando dor agora, colocando sua energia apenas nas pessoas ou situações que o elevam. Momentos de iluminação e bênçãos do universo estão prestes a se manifestar esta noite quando a lua de virgem manda um beijo para Marte, Urano e o nó do norte, ajudando a projetar você para um futuro mais brilhante e espiritualmente mais gratificante. Na primeira metade do dia, você pode ver possibilidades anteriormente negligenciadas, querida virgem. A atmosfera ao seu redor é aberta e receptiva. Você pode estar em uma excelente posição para debater, formar equipes, colaborar e compartilhar. À medida que o dia avança, um trânsito Marte-Saturno é tenso, mas pode levar a liberações importantes. Você pode estar lidando com teimosia nos outros ou com planos bloqueados, mas considere que quanto mais você insistir, mais resistência você provavelmente encontrará por enquanto. Tente não desperdiçar tempo e energia com coisas que você não pode mudar e concentrisse em melhorar os relacionamentos, que provavelmente verão movimento e crescimento. A carta do diabo invertida indica que você está entrando em um período de sua vida que será dominado por sentimentos de confusão e indecisão. Você terá dificuldade em definir seus objetivos. Você se encontrará em um impasse e não estará aberto a ideias que possam ajudá-lo a escapar dele. Você estará disposto a correr riscos e cometerá erros dos quais se arrependerá mais tarde. Cuidado com mentiras e revelações potencialmente dolorosas. Sua intuição está no auge e o ajuda a resolver alguns assuntos profissionais e financeiros que o intrigam há muito tempo. Siga seu instinto. Atualmente é muito confiável e o guiará na direção certa. Tente evitar gastos por impulso. Você está propenso a fazer planos que não são fundamentados na realidade. Se você se sentir tentado a agir em segredo, mentir ou esconder a verdade sobre um assunto profissional ou financeiro, lembre-se de que, mais cedo ou mais tarde, tudo será revelado, então tente se comportar com a maior prudência possível. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte. Mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Suas ilusões surgirão para transformar suas finanças e economia. Você terá tempo suficiente hoje para colocar sua mente e criatividade para trabalhar para mostrar como você pode fazer mudanças radicais para progredir. Você provavelmente economizou em algo que hoje pode retomar para se sentir brilhante e despejar seu conhecimento para torná-lo sucessos. Hoje as reuniões com amigos podem vir a ser a causa de mudanças, já que alguém que participa pode dar uma opinião ou uma ideia um tanto chocante. Essa opinião, no entanto, certamente é baseada em algum boato, fofoca ou outro tipo de informação equivocada, por isso será bom expressar a ideia de que esses conceitos devem ser explorados para descobrir os fatos. Eles provavelmente acabam sendo muito mais positivos do que você pensa que são hoje. Boas notícias para os nativos do signo. Seus colegas apreciam sua companhia e o informam. Você já adivinhou, mas é sempre bom ouvir isso. No geral, você próspera em seu ambiente profissional e não se ofende com os poucos obstáculos que estão em seu caminho. No lado do dinheiro, é preciso cautela hoje. Se ainda não estiver vermelho, sua conta bancária pode não apreciar os gastos desnecessários que você fez. Sua atenção aos detalhes e maneira meticulosa de concluir todas as tarefas atrairão a atenção de seus superiores. Mais responsabilidades serão dadas a você. Você precisa enfrentá-los da maneira eficiente de sempre, pois isso pode abrir as portas para mais oportunidades em sua carreira. Suas finanças vão melhorar, mas certifique-se de investir com sabedoria e planejar seus anos avançados com cuidado. Números da sorte. Seus números da sorte para 7 de agosto são 32, 39, 1, 21, 35, 33. Amor diário. Grite para os céus, virgem, você é o evento principal. Tanta felicidade transbordante é garantida para chover sobre você e o mundo inteiro. Hoje, quando o poderoso e radiante Sol estende a mão pelo céu, ele ligará em um ângulo de suprema harmonia ao poderoso Júpiter, um trígono. Isso lhe trará crescimento pessoal, espiritual e material. Você será capaz de compartilhar isso com seu Andy Only. Se solteiro, use essa sorte para alcançar alguém que o fascina e lhe traz uma sensação de admiração. Você pode sentir que eles te completam de maneiras que você nunca conheceu. Com pouca probabilidade, você se vê como alguém fraco, muito mais em termos de relacionamentos. A reflexão que fica no dia te encoraja a ser capaz de enfrentar situações que ficaram inacabadas, não necessariamente negativas, mas aquelas que você acha que ficaram lá. Se você é solteiro, finalmente abandona os apegos à medida que o dia o move para outros focos e, em seguida, retoma seu caminho como casal. Uma sensação renovada de vigor físico fará com que você trabalhe duro em suas tarefas e projetos. Embora, na realidade, você tenha sua mente em outro lugar, porque a paixão o consumirá hoje. Talvez seu interesse intelectual e filosófico seja o que mais ocupa sua mente, junto com o romance, é claro. Esse vigor físico pode lhe trazer muito prazer esta noite. Tenha um bom dia. Fugir da felicidade para que ela não fuja, é um refrão que combina perfeitamente com o seu estado de espírito no momento. Ascendente Capricórnio, você pode até fazer sua ameaça se tornar realidade. Tudo está indo muito bem e você não está acostumado com isso você prefere sair do que arriscar sofrer. Abra-se um para o outro. Suas palavras tranquilizadoras irão convencê-lo de que desta vez você não tem nada a temer. Não se deixe dominar pelo medo de uma bis repetita. No trabalho. Como você fala sobre si mesmo como profissional, virgem? Seu monólogo interior pode ser especialmente falador quando Mercúrio em Leão se opõe a Saturno retrógrado em Aquário. Considere como você fala subconscientemente sobre seu trabalho, sua capacidade de executar a sua lista de tarefas e até mesmo como estrutura seu dia de trabalho. Interrompa quaisquer visões arrogantes ou pessimistas à medida que elas surgirem, sintonizando-se com uma perspectiva mais positiva. Ter uma abordagem otimista para o seu dia de trabalho pode torná-lo mais significativo. Sua produtividade pode até aumentar quando você se sentir seguro como profissional. Você confiará nas atividades que faz ou nas quais deseja se concentrar, o dia apresenta oportunidades que você não deve rejeitar. Alguém pode falar para você que há novas oportunidades de trabalho onde você menos imaginava, mas devido à influência da energia lá, isso ajuda a inspirar você a progredir, embora você não tenha ideia de como. Por isso, antecipe-se a investigar com as informações que tem disponíveis para que hoje possa encontrar as melhores opções para si. Se você tem planos com seus amigos, ficará feliz em vê-los hoje. Pode haver atrasos, mas não é por isso que você ficará intimidado. Como seus níveis de concentração e perseverança são mais altos do que o normal, você seguirá em frente com o que começar hoje. Dia adequado para iniciar ou continuar projetos de seu interesse Este dia é especialmente dedicado a você, pois será o dia da conquista, realização e sucesso financeiro. Isso deve ajudá-lo a relaxar e prosperar porque você está no auge do seu formulario bancário. A agitação dá lugar a uma serenidade suave. Você vai provar que pode trabalhar sem se empolgar e chegar ao fim de seus esforços para um resultado gratificante e lucrativo. Você confia em seus instintos e leva uma vida social satisfatória. Saúde É um dia que para alguns virginianos o exercício é essencial, faz parte do que te faz equilibrar com outras opções como hidratação com bebidas naturais e energizantes, além de combinações de vegetais com frutas em alguns sucos que apesar de não serem agradáveis, será essencial conectar-se com a energia dominante. Para outros virginianos, há em si uma insatisfação com seu corpo, seja você saudável ou não, mas evite que isso se torne uma reclamação para você e concentre sua energia na mudança de hábitos. Este é um dia ideal para fugir do ritmo acelerado em que você sempre se move e passar algum tempo sozinho. Mesmo que você não possa passar o dia inteiro sozinho, pelo menos tire algumas horas para si mesmo. Você não está com disposição para ser social, então evite situações de grupo de qualquer tipo. Se você se der um dia de folga, terminará sentindo-se bem e com energia para enfrentar o amanhã. Você se beneficia do apoio de Marte, um planeta que simboliza força e resistência. Este último exerce uma forte influência na sua saúde e lhe dá tudo o que você precisa, uma vitalidade de ferro, uma notável capacidade de resiliência e uma energia infalível. Marte sendo também o planeta do combate e da ambição, seria oportuno aproveitar a sua presença para inverter as relações de poder dominante e dominado que poderiam existir com algumas pessoas ao seu redor. Assuma alguns riscos e libere a alma do líder em você. Seus olhos são uma lente e você deve limpá-lo quando foi usado por muito tempo. Isso implica que você deve fazer um check-up de seus olhos, pois os cartões mostram que eles podem ficar inchados e escuros. Seus olhos podem contrair alguma infecção que não é evidente para você agora, mas você pode ser atingido de repente com ela. Família e amigos É no domínio amigável que surgirá a agradável surpresa do dia para a maioria dos nativos do signo. Um passeio ou um almoço permitirá que você se aproxime de seus colegas. Este ambiente descontraído será a oportunidade perfeita para mimar-se um pouco e tomar o pulso de suas relações de trabalho. No âmbito familiar, não fique passivo nas discussões e preste atenção especial ao bem-estar de seus filhos. Queremos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.